Vem cá, meu bem! Toda vez que você decide mudar teu estilo de vida, começar a comer bem, você fica um pouco perdidinha. Porque é tanta informação jogada que você não sabe por onde que você começa. Você tem essa dúvida também? Você quer saber quais são os quatro passos importantes pra saber por onde você começa? Então assiste esse vídeo comigo que eu vou te falar. Eu sei, baby! Toda vez que você vai começar a mudar seu estilo de vida, vem um monte de dúvida na sua cabeça. Por onde que eu começo? É tanta informação jogada, é tanta coisa que você vê na internet, que você já não sabe quais são as partes mais importantes, o que você tem que mudar primeiro, o que você muda em segundo, quais são os principais pontos que você deve ter mais atenção. Então presta atenção que no vídeo de hoje eu vou te falar os quatro passos importantes pra você preparar todo o seu psicológico, a tua mente, pra que o processo aconteça de uma forma eficaz, tá bom? Então vamos fazer o seguinte? Se você conhece alguma amiga que tá querendo mudar o estilo de vida dela também, comer um pouco melhor, ter um emagrecimento legal, já encaminha esse vídeo pra ela, pra ela ficar por dentro também das dicas que eu vou dar. E se você não é inscrita no canal ainda, meu amor, se inscreve que toda semana tem vídeo bom, tá bom? E se você gostar desse vídeo, dá um like pra mim, que eu gosto sempre de saber os conteúdos que vocês querem que eu traga aqui no canal. Bom, vamos lá então pros quatro passos importantes pra sua mudança acontecer. Passo número um. Entenda que a teoria é mais fácil do que a prática. O que eu quero dizer com isso? Que você vai ler bastante coisa, e muitas coisas parecem muito difíceis e outras coisas parecem muito mais fáceis. Mas acredite, na hora da prática a coisa é um pouquinho mais complicada sim. Tá, eu tô te falando isso pra te desanimar? É óbvio que não, tá? Mas eu quero te preparar pros obstáculos que vão acontecer. Vai ter dias, por exemplo, se tratando de atividade física, vai ter dias que você vai ter muita preguiça de ir, vai ter muitas dores, vai ter muito cansaço. Vai ter dia que você vai estar super animada, por exemplo, pra comer saladas, vegetais, e vai ter dia que você não vai estar animada. Vai ter dias que você não vai nem lembrar de doce, vai estar pleníssima, maravilhosa. E vai ter dias que seu pensamento só vai no açúcar. E eu sei que quando a gente começa a ler sobre um estilo de vida mais saudável, ou até sobre algum tipo de dieta que você começa a procurar, parece mais fácil do que é. Mas, contudo, entretanto, todavia, talvez essa dificuldade seja um pouquinho maior nos primeiros dias ali do processo de mudança. Com o caminhar, você vai aprendendo a lidar com esses obstáculos, esses desafios, e a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil, tá bom? Fica tranquila, não quero te desesperar. Mas acredite, a prática tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades. Mas, se prepare e entenda que o processo, ele não é linear. Você vai ter os seus altos e os seus baixos, tá bom? Não é só aquela mudança de, ai, tô evoluindo, evoluindo. Tudo bom, hein, meu filho? Tudo bom. Tô só evoluindo, evoluindo, evoluindo. Não. Vai ter um momentinho que você dá uma desanimada. De repente, você dá umas escorregadas maiores ali na sua alimentação, come umas coisas mais calóricas. Calma, o processo é assim, beleza? Passo 2. Você já sabe o suficiente pra começar. E por que eu tô falando isso? Porque eu sei que você pesquisa bastante sobre a alimentação, e em cada canal que você procura, em cada Instagram, em cada canal de YouTube que você olha, em cada site que você lê, você vai achar tanta informação sobre emagrecimento, que a sensação que te dá é que você ainda não sabe o suficiente pra começar a emagrecer. Você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, e eu acredito que isso aconteça mesmo, porque tem muita coisa na internet. Mas posso te falar a verdade verdadeira? Todo esse básico que você sabe sobre alimentação saudável, as coisas que você deve diminuir na sua alimentação, aquelas coisas que você deve acrescentar mais, tudo isso já vai te promover emagrecimento, uma mudança de estilo de vida. Para de procurar, porque a ideia é você saber mais sobre os benefícios da maçã e os malefícios da maçã não vai mudar grandes coisas no teu processo. A ideia é o que você precisa mudar. Você precisa reduzir um pouco mais os excessos de farináceos, açúcares, bebida alcoólica, aquelas partes básicas que a gente sabe, sabe? Aquela coisa que todo nutricionista fala. Diminui açúcar, diminui pão, diminui bebida alcoólica, acrescente mais vegetais, acrescente mais comida de verdade. E eu falo tanto pra vocês, pega essa informação, pega essa informação e começa. Não fica procurando mais um monte de coisa. E durante o processo, você vai se conhecendo e vai começando a entender, a partir dos vídeos aqui do canal principalmente, onde estão os seus momentos de maior exagero e como a gente pode melhorar. Não é o tema do vídeo de hoje, mas eu tenho muito vídeo aqui no canal que vai te ajudar nesses momentos de compulsão alimentar também, tá bom? Então, o que você sabe já é o suficiente pra você começar. Acredite nisso. Terceiro ponto é o quê? O chocolate não é o problema. Nem o chocolate, nem a pizza, nem o excesso de frutas, não são os alimentos específicos que estão fazendo você engordar. Toda vez que você foca achando que a problemática é um único alimento, do tipo, ah, o meu problema é o chocolate, ah, o meu problema é que eu gosto muito da cerveja, o meu problema é o lanche. Posso falar? Não é um único alimento que é o problema. Toda vez que você fica culpando algum alimento, e normalmente você vai aumentar o teu foco naquele alimento, e teu desejo vai aumentar mais ainda, a grande questão é, é que você para de prestar atenção no que tem que ser prestado atenção. Você para de olhar pra onde tem que ser olhado. O que a gente tem que olhar na realidade, é onde que está a raiz dos seus exageros. Quais são os pontos que você está exagerando. Nunca é um alimento sozinho. Toda vez que você fica olhando pra esse alimento como errado, como problema do seu engordar, o que na verdade não é, porque é um conjunto de coisas, você fica colocando ele na lista do alimento proibido. E aí você vai entender o quê? Que no teu processo de emagrecimento, o tal do chocolate nunca vai entrar, o tal do lanche nunca vai entrar, o tal da tal da cervejinha nunca vai entrar. E posso te falar? Isso é mentira. É totalmente possível sim que você tenha um emagrecimento e esses alimentos entrem sim na sua vida. Acontece que se hoje eles estão entrando em excesso, é esse o ponto que a gente vai olhar. E a gente vai descobrir mais ainda, o porquê que está acontecendo esse excesso. Não é só porque o alimento é gostoso, mas talvez porque você está usando ele como uma válvula de escape pra algum problema na sua vida que você não queira olhar, pra algum cansaço, um excesso de trabalho, uma ansiedade, algum problema relacional. E aí é outra questão pra gente trabalhar mais a fundo também. E aqui no canal a gente vai continuar falando disso. Beleza? E o nosso quarto ponto, por último, mas não menos importante, né meu filho? O que você vai começar a olhar? Você vai começar a olhar onde que está realmente o problema dos exageros que você está tendo. E como que você vai descobrir isso? Toda vez que você tiver um exagero, você vai começar a prestar atenção quais eram os sentimentos, quais são os sentimentos que estão ao redor desses pensamentos. O que você estava sentindo um pouquinho antes? O que aconteceu no seu dia? O que aconteceu na sua semana? Algo em especial anda acontecendo nesses dias ao redor desses momentos de exagero alimentar? Por que eu estou falando pra você prestar atenção nisso? O que acontece é que toda sessão de descontrole alimentar, elas sempre vão ter algo em comum. Nós temos alguns gatilhos que nos levam a comer. E esses gatilhos podem ser emocionais, podem ser situações do cotidiano que acabam desequilibrando, tirando você do eixo. Então pra gente descobrir quais são os principais pontos do seu exagero, é preciso prestar atenção, é preciso se questionar, se perguntar, se avaliar. Se possível, escreva também. Faz um momentinho seu. O que eu estava sentindo antes? Eu estava cansada? Eu estava estressada? Eu estava brava? Eu estava com excesso de trabalho? Eu estava triste por alguma coisa? Talvez no dia não aconteça nada, mas naquela semana algo está acontecendo? Vamos começar a prestar atenção. Por quê? Porque aí é o ponto, tá? Não é você ficar focando e brigando com aqueles alimentos que você gosta. Mas é a gente entender quais são os gatilhos principais que estão fazendo você comer de forma exagerada pra que daí a gente encontre uma solução pontual pra cada problema desse. Porque entenda e perceba, se o teu problema é cansaço, a solução é uma. Se o teu problema é tristeza, a solução é outra. Se o teu problema é estresse, a solução é outra. Se é excesso de trabalho, a solução é outra. Então perceba, não tem como a gente encontrar só uma solução. Talvez sejam várias, porque são vários problemas que a gente está falando. Combinado, baby? Pegue esses quatro passos, comece a colocar em prática, sem medo, sem restrição, sem loucura, sem ficar procurando mais e mais informação pra você saber mais e mais sobre nutrição e deixar você com mais excesso de informação na cabeça. Baby, então é isso. Pegue esses quatro passos, comece a colocar em prática, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dá um like pra mim, deixe seu comentário aqui pra mim aqui embaixo quais esses quatro passos que você já coloca em prática na sua vida ou quais que você decide a partir de agora colocar. Eu gosto sempre de saber como é que vocês estão colocando em prática tudo o que eu ensino aqui, então me conta. Combinado? Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo. Nossa, até peguei no sono aqui esperando você. É? Esperando você dar um like no vídeo? Dá um like no vídeo aí, viado. Você não deu ainda, vou ficar feliz, saber que você gostou. E aproveita e se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Tá bom? Então, combinado. Tchau. Tchau.